Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou fazer mais uma aplicação de adubo diluito na água, graças a Deus tem dado bastante resultado na minha lavoura. Faz 20 dias que eu fiz a aplicação, semana passada graças a Deus choveu bem, a lavoura deu uma reagida boa, tô até surpreso, tá bem verdona, o resultado é rápido com adubo diluito na água, tem gostado do resultado, então vou continuar fazendo a aplicação, a lavoura tá bonitona, vou mostrar a vocês como ficou a lavoura. Aí galera, olha a lavoura só com adubo na água, olha só isso galera, olha o tipo dessa lavoura, só com adubo na água, a lavoura tá lindona, graças a Deus, olha só, a bomba tá lá na frente, dá pra vocês terem anunciando a altura da lavoura, graças a Deus, a lavoura tá top, é só a benção, tô bem satisfeito com a lavoura. Quero agradecer a todos que fazem parte do canal, obrigado aí os mais de mil inscritos aí, você que tá chegando agora se inscreve no canal, aqui eu falo de produção de abacaxi. Ô galera, eu tô fazendo a terceira aplicação de adubo na água nessa lavoura aí, uns 20 dias atrás eu fiz a aplicação na parte lá, então vou continuar, só que pra cima eu fiz, aumentei a dosagem, eu botei mais adubo, em 180 litros de calda pronta, eu botei um saco de adubo e mais 10kg, então eu tô fazendo mais forte um pouquinho, se Deus quiser daqui um dia eu vou fazer a florada nela, nessa lavoura eu tô utilizando agora o adubo 20-020, aí eu tô utilizando um bico de óleo de máquina na ponta da vareta, aí eu regulo o tamanho do bico, eu corto o bico, a ponta, se eu tiver caindo pouco eu vou cortar a ponta do bico. Tem surgido muita dúvida no grupo lá, qual adubo utilizar, eu gosto de trabalhar com adubo 19-04-19 ou adubo 20-05-20, esses são os melhores adubos, que pelo menos a gente vem trabalhando há anos aqui na região, vem dando certo, então não pode deixar cair dentro da palha, se for lavoura nova cair dentro da palha pode queimar, quem não tem costume de fazer isso aí, tenta botar aí um dedo longe do pé, dois dedos longe do pé, por aí, principalmente se for botar forte, essa medida que eu tô usando aí, porque eu já tô acostumado a usar, se você não tem costume aí, bota 40 quilos em 200 litros, que faz aplicação para 12 mil peças, então a lavoura minha já tá grande já, já tá por oito meses, então eu fiz essa medida aí, então não afeta não, não afeta a lavoura não, eu tô botando encostado na primeira palha. A primeira adubação que eu fiz nessa lavoura foi diluída, após um mês de plantado, um mês e pouquinho, eu fiz a primeira adubação, o adubo 1904-19 em 200 litros, apliquei em 12 mil peças, a segunda adubação eu fiz o 40 kg de ureia, apliquei em 20 mil peças, nessa aplicação eu tô usando um saco e um balde de adubo, aplicando em 12 mil peças, se você tiver alguma dúvida, deixe embaixo do vídeo aí, assim que for possível e responde a todos. Pra quem tá chegando agora, eu sou produtor de abacaxi do Rio de Janeiro, produz na cidade de São Francisco, de Itapapuã, na cidade de Itoranha, é forte na produção de abacaxi, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreve, dá um likezinho aí, fala o que você achou, se tá bom, se tá uma porcaria, pode comentar aí. Valeu galerinha, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri